Tem alguém brincando, brincando, brincando E tem coisa chegando pra ela que ela tem que se liberar agora Feliz aniversário, meu amor Obrigada A Carol estava, desde que essa caixa chegou, ela estava há dias me perguntando o que isso é Estava ficando ansiosa porque ela não conseguia descobrir o que era Não tem nada a ver, eu nem sou ansiosa Não Rasguei pra casa Quebra? Ai, que bonito Lindo-se meu marido, né? Faz um ano já que eu estou usando esse tipo de agenda E por isso que eu pedi essa pro Dani, porque olha só que legal Agenda pra mim tem que ser grande, primeiro de tudo A minha que eu estava usando esse ano era uma A4, era maior que essa ainda Então tem que ser grande, tem que ser grossa Tem que ter bastante espaço pra escrever Aí essa daqui eu gostei porque ela tem os meses tudo separadinho, assim E o que eu gostei dela também é que cada começo de mês ela tem um versículo, ó Que bonitinho Isaías, eu amo Isaías Agenda pra mim tem que ter bastante espaço, sabe? Em cada dia, assim Porque daí eu tenho espaço pra escrever tudo que eu vou fazer naquele dia Eu não gosto daquelas que é um quadradinho só, daí você tem que escrever pequenininho, assim O Samy tá aqui em casa, porque ele tá indo pro Brasil amanhã cedinho, cedinho, cedinho A gente vai ter que levar ele pro aeroporto O Dani tá fazendo o meu desejo de... Ele perguntou, o que você quer jantar amanhã? Ai, pizza Samy, mais uma rodando Tá tentando fazer uma pizza vegana, sem glúten Vamos ver se vai dar certo Meu amor, eu acho que deu bom O meu amor, não fique triste A saudade existe, qual é que é o resto da música? Você que é o pagodeiro da família Thomas也是 muito legal Eu vou falar todas as coisas que você nunca tem que fazer Você é sempre tão confusosa Oh! Paf, perdoa! Pais pra você Oi gente, aqui estamos de volta em casa e o Sami ainda está aqui com a gente. Nossa mãe, essa foi a experiência mais frustrante, é pouco. O Sami perdeu o voo, é meio dia só, agora que eu estou colocando alguma coisa na boca. Porque o voo dele, ele ia fazer escala pelos Estados Unidos e a gente não sabia disso, nem ele, mas aparentemente só pra passar pelos Estados Unidos ele tem que ter um... não um visto, um papel lá, tem que avisar eles que ele vai estar passando. Não liguem a bagunça, tá? Tudo bagunçado. E enfim, daí a gente conseguiu fazer esse negócio pela internet, ainda pegar o visto rapidinho, mas nesse meio tempo ele perdeu o voo. E daí ele já tinha esse... e pra remarcar o voo, porque claro, agora antes do Natal, está tudo lotado, só tinha passagem de primeira classe e ia ficar tipo 4 mil francos pra remarcar o voo pra hoje ou amanhã. No final das contas a gente está tentando agora comprar uma passagem nova pra ele ir hoje ainda, mas tipo, essa que ele tinha, ele vai ter que tentar remarcar daí pra usar, sei lá, no que vem ou algo assim. Ai amor, e aí, como está sendo o seu aniversário? Super legal! É? Está sendo uma aventura como nunca teve antes? Sim, muito gostoso. Ai... Aeroporto tentativa número 2 do dia. Eu já estou rindo da situação, o Samy ainda não conseguiu forças dentro de si mesmo pra rir. Então eu acho que é isso aqui, mas é tipo de caridade, mas... como a gente está ganando. Ele falou que é uma vez já assim É muito blij, mas já está vindo, eu acho que... Oop-posse até hoje mais na noite! Que 이렇게 sz increase... A cara aniversário organou, Mas ela continua por mesmo quê? Tchau! Tchau! Vai com Deus! Que destino tem sorte de uma viagem mais E... Não esquece a minha tapioca De nada! Foi um prazer! Boa viagem! Tchau! Vai com Deus! Agora eu vou pra casa Curti o restinho do meu aniversário Com o Dani E quem sabe ter uma noite mais Tranquila do que foi o nosso dia Mas tá tudo bem! O que importa é que deu certo O Sami Cheguei em casa! Finalmente! Depois de enfrentar Muito trânsito Mas agora... Agora eu tô feliz Tô triste porque o Sami foi embora Mas estou felicíssima de estar em casa Finalmente Posso olhar agora? Uhum Eu falei pra ela Amor, fica aí! Não se mexe! Eu vim acender a luz e ela virou... Foi... Sabe? Quando... Foi reflexo Não foi instinto Ai que... Awww Amor! Agora sim eu tô feliz! Ai que lindo! Awww Awww Que coisa maravilha De quem que é? Não é teu! De quem que é? Não é da... Não... Nossa que... Quem que fez isso? É... Ai... Tô confusa... Awww 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 Papi, Mami, muito, muito, muito obrigada. Adorei a surpresa. Eu acho que é a surpresa mais linda que já me fizeram. Obrigada. Que saudade. Isso me fez me sentir especial. Eu estava sentindo falta disso hoje, eu acho. Eu sou grata hoje pela minha mãe duas vezes, pelos meus pais duas vezes. Por quê? Porque eu não sei, desde ontem eu estava falando com a mãe e ela relembrou como foi muito difícil o parto. Eu quase morri, ela também passou muito perigo de vida mesmo. Porque o parto quando eu nasci foi muito complicado. Eu era muito grande, eu tinha quase cinco quilos. E agora vindo também pra casa de carro, assim, pensando no trânsito, eu fiquei pensando, nossa, como é um amor de mãe, né? É... 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 Enfim... Então eu sou grata... Hoje eu sou grata pelos meus pais. Eu sou grata por você. Eu sou grata por você. Eu sou grata por você. Eu sou grata por você.